Salve, salve rapaziadinha, hoje tô trazendo pra vocês um vlog aí, animando o aniversário aí, que vai ser aqui de minha cidade, com a moça aqui, alugou um trenzinho, aí alugou eu, mas eu ia pra gente dançar o aniversário do filho dela, beleza? Então vocês vão acompanhar um vlog massa aí, e antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e compartilhe pra todo mundo aí, beleza? Tamo junto, e fique com o vídeo, não se esqueça de compartilhar pra dar aquela força pra gente aí, é nóis! Salve rapaziada, beleza? Tô saindo aqui agora, aqui pra fazer um aluguel aqui no trenzinho na do meu aniversário aí, então vocês acompanham o vídeo aí, que vai ficar top aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês, gente, tá indo pro trenzinho lá! Música 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 E a pé? Tudo. Andai. Desânimo, hein? Desânimo, 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 desânimo. Desânimo, desânimo, desânimo. Desânimo, desânimo, desânimo. 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 E aí, e aí? Up, up, down! O que é isso? 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 O que é isso?